Seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho e hoje eu quero fazer esse vídeo porque outras pessoas podem aparecer com essa mesma dúvida que uma irmã veio me pedir para que eu tirasse essa dúvida dela porque ela foi visitada por uma testemunha de Jeová que dizia para ela, interpretando Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 4 que os anjos de Deus arderam-se em desejos sexuais para com as mulheres, as filhas dos homens e tiveram relações com ela e nasceram daí gigantes, anjos que se apaixonaram por mulheres e ela ficou em dúvida porque viu aqui na Bíblia o texto e disse eu achei que era verdade, eu penso que é verdade então ela veio me pedir para tirar essa dúvida dela então o texto é esse, Gênesis capítulo 6, versículo do 1 ao 4 que diz assim continuando o texto estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos então os filhos de Deus, ardendo em desejo para com as filhas dos homens tomaram quantas eles quiseram e tiveram filhos com ela a pessoa que visitava a casa dessa irmã, que era testemunha de Jeová alegou que esses filhos de Deus eram anjos e ela usou o livro de Jó um versículo que está no capítulo 1 de Jó, versículo 6 para alegar que os anjos que são filhos de Deus também, porque foram criados por Deus eram aqueles que tomaram mulheres como esposa Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor entre eles veio também Satã Satanás, que é o diabo, a antiga serpente ou seja, que é um anjo e exatamente por esse motivo se começou a dizer que aqueles filhos de Deus de Gênesis capítulo 6 eram anjos de Deus como está aqui nessa imagem essa imagem aqui essa imagem aqui é uma imagem clássica dos testemunhas de Jeová que dizem que os anjos ardendo em desejo para com as mulheres que eles cobiçavam eles tomaram quantas eles quiseram e tiveram filhos com ela e geraram gigantes dessa coabitação entre homens entre anjos e mulheres seres humanos geraram gigantes só que o texto não fala que foi gerado gigantes foi dito que homens grandiosos homens gigantes homens de alta estatura e esse gigante aqui não é pessoas de 6 metros 5 metros são pessoas que eram de estatura muito maior fisicamente falando do que os seres normais do que os homens normais que habitavam aquele tempo essa crença de que anjos tiveram relações com mulheres é uma crença da mitologia e alguns judeus como diz aqui o judaísmo posterior quase todos os escritores eclesiásticos viram anjos culpados nesses filhos de Deus mas a partir do século IV em função de uma noção espiritual dos anjos ou seja um conhecimento da natureza angélica os padres os primeiros padres chamados ali padres da patrística os padres comumente interpretaram os filhos de Deus como a linhagem de sete que são os filhos do terceiro filho de Adão filhos do terceiro filho de Adão que começaram a gerar filhas ou melhor filhos e filhas e as filhas dos homens como a descendência de Caim ou seja os filhos de setem de sete que era o terceiro filho de Adão e Eva eles buscavam Deus eles não tinham a revelação plena como nós conhecemos mas eles buscavam Deus por isso o autor sagrado classifica os filhos de sete os descendentes de sete como filhos de Deus e os descendentes de Caim que matou seu irmão Abel que eram descendentes perversos homens maus como filhas dos homens então os filhos de sete começaram a arder em desejo para com os filhos de Caim as filhas de Caim e tiveram relações com elas e geraram filhos ou seja houve aí uma mistura e por esse motivo a terra toda começou a se tornar pela influência da descendência de Caim que era maior e era perversa era mal toda a carne humana se tornou mal por isso Deus diz que o homem se tornou mal a ponto de Deus desejar tirar-lhe a vida e por isso Deus enviou o dilúvio por essa rebeldia da descendência de Caim que tendo filhas foram relacionar-se com as descendências de sete que eram considerados filhos de Deus então meus amados irmãos olha em Mateus 22 versículo 30 Jesus disse assim lá no céu nem os homens se casam nem as mulheres se dão em casamento mas todos serão como os anjos de Deus ou seja os anjos de Deus eu e você também nós depois que ressuscitarmos e formos morar no céu iremos ser como os anjos de Deus são como os filhos angélicos de Deus são não terão não teremos e eles não têm desejo sexual os anjos são espíritos perfeitos puro espírito e espírito não tem desejo sexual por mulher os anjos não tem desejo sexual por mulher ou seja Jesus diz que todos nós depois da ressurreição seremos como os anjos de Deus exatamente por esse motivo porque os homens não vão ter desejos por mulheres e as mulheres não vão querer se casar nós seremos como os anjos ou seja sem desejo sem apetite sexual então essa lenda essa mitologia de que os anjos tiveram relações com mulheres isso já foi destruído já foi quebrado já foi destronado então quando você receber esse tipo de gente na sua casa lembre-se lembre-se o bom seria nem receber mas se você receber não se deixe amedrontar ou perder o seu sossego por essas doutrinas heréticas e falsas isso é heresia e mentira em busca de satanás porque é impossível os anjos terem relações sexuais com mulheres compartilha esse vídeo ajuda outras pessoas a compreender isso Deus abençoe você dá uma curtida no vídeo se inscreve aqui no canal compartilha esse vídeo com teus irmãos e vamos ajudar a evangelizar Deus abençoe você fica na paz e vamos lá e vamos lá e vamos lá